Cara, se eu soubesse que esse bolo aqui era tão caro de fazer, eu não tinha colocado ele aqui no chão pra comer, véi. Fui Jeff, vocês vão entender agora. E aí, curiosidade, aqui é o do Rick. Sejam todos bem-vindos ao FTB Skies. E galera, hoje a gente vai fazer uma farm de bolo. Mas por que farm de bolo? Porque o único jeito de conseguir mana inicialmente no Botânia é pela florzinha que come bolo, cara. E a gente vai precisar de mana do Botânia. Então vai ter que fazer uma farmzinha já direitinho pra gerar bastante mana comendo bolo mesmo, véi. Eu tenho praticamente tudo. Eu tenho o trigo que tá sendo farmado ali. E eu também tenho o açúcar que tá sendo farmado ali. Ovo, a gente tem um estoque de ovo bem grande. Então a gente pode botar novamente galinhas para produzir ovos para a gente usar. E leite, cara. Bom, leite vai ser um pouco mais complicado porque não temos vaca. Não temos vaca, né? A gente tem outros bichinhos que já spawnaram ali em cima. Mas infelizmente vaca a gente não tem. Eu vou ter que criar uma área com grama, grama vanila, pra poder spawnar esses mobs. Que eles spawnam com abundância nesse local. Então a gente vai ter que fazer um pasto verde pra esse lado aqui pra começar. Porém, galera, nada desse modpack é fácil de ser feito. Porque ele é expert. Seguinte, pra fazer um bolho, a gente tem que fazer com um processo do create. A gente vai ter que colocar esse icing em cima de uma baked cake base. Esse icing a gente vai precisar também de sweet berry. E também vai precisar de leite. Então é como se fosse, sei lá, o glacê de cima, não sei. O merenguezinho em cima, não sei. Não sei lá, é uma coisa assim. A baked cake base precisa de assar ela, né? E pra fazer ela, a gente vai precisar de um outro cara aqui, uma prensa. Que é a cake batter? Better? Better? Não sei. E aí precisa de leite, precisa de ovo, precisa de açúcar e precisa do trigo aí moído. Então a gente vai ter que fazer uma linha de produção pra isso. Vamos, vamos fazer assim, galera. Mas tudo bem porque a gente tem torque infinito. A gente pode deixar essa máquina aí fazendo tranquilinho. E claro, a gente vai fazer depois abastecendo essa flor aí pra ter muita mana. Olha só, galera. Já nasceu ali, ó. Um pouco de ovelhinha. Tem que esperar a vaquinha nascer, né? Que é o principal aí que a gente precisa. Ovelhinha? É, nem tanto. Porquinho também? É, também não, nem tanto. Mas, ó. Pra gente acessar aqui, a gente vai usar uma técnica que os antigos passaram de geração pra geração. Que mostrarei agora para vocês. E vocês podem passar para os filhos de vocês. É o seguinte, a gente pode colocar um carpete aqui. Aí você pula, você passa. Mas os bichinhos não vão saber que dá pra pular aqui, entendeu? Então, é isso. Eles apresentam o meu novo porno 9001. Ele tem quatro funções distintas. E ele já está adaptado para o Applied. Quando a gente tiver Applied, a gente pode botar ali, ó. Um craftador, né? Que vai inserir os itens nesse barril. O item cai aqui. Ele recebe o processo que ele tem que receber, né? Qualquer um dos quatro. Aí, conforme for o barril. E aí, depois aqui tem um filtro. Que vai dizer se tá pronto ou não o processo. No caso aqui, eu já coloquei no filtro as barras. Conforme eu for fazendo outras coisas, eu vou adicionando aqui na hora, né? Então, eu vou botar esse cara aqui. Ó, ele vai assar de boinha ali, né? E depois ele vai vir para cá. Que daí eu posso botar só um import bus do Applied também. Então, eu já tô pensando em tudo, cara. Pra fazer as coisas do Applied. Caraca, já fez? Meu Deus, mano. Que top. Como foi feito isso? Bom, como vocês viram, aqui tem o Smart Shoot. Aqui embaixo do Smart Shoot tem o Hopper. O Wooden Hopper. Ele manda itens muito rápido. Foi por isso que veio pra cá. Bem rapidinho. Tá? Ali em cima vocês já viram. O chutezinho. Barril. Aqui atrás a gente tem os ventiladores. Todos eles alinhados. Tá? Aqui tem Chain Drive pra poder energizar todos eles pro mesmo lado. Tudo certinho. E aqui, cara. Eu botei um Speed Controller com velocidade 1. Então, cada um desses ventiladores tá gastando só 2 de torque, cara. Então, pode ficar ligado isso aqui infinitamente quanto quiser. Porque, cara, gasta 8 de torque em total. É muito bom, cara. E muito rápido. Perfeito. Adorei. Não vou mais precisar desse canto aqui, ó. Enquanto eu fazia meu ventilador e preparava as coisas para fazer a próxima máquina, não nasceu mais nada, cara. Então, a gente vai passar a vaca. A faca, não a vaca. Olha, dropou uma coisa estranha. É. Banha. Tá bem gordinha. Bem gordinha. Não, você tava magrinha. Ixi, essas duas estavam magras. Cara, essa banha aqui, ela vai ser usada pra um craft logo em seguida no modpack, tá? E ela também é parte do ocultismo. Então, é bom pegar. E esse cara aqui também é parte do ocultismo, né? Então, a gente mata e pega uns itenzinhos a mais aí. Dropa bastante coisa. E eu matei porque provavelmente já tem muito mob passivo aqui e não vai nascer mais. Eu vou ter que esperar um pouco pra ver se nasce a vaca, né? Vamos fazer a parte agora da máquina. É, galera. Eu não aguento mais carregar tanta coisa do meu inventário pra fazer uma máquina. Eu vou fazer uma mochilinha pra nos ajudar. Então, vamos lá. Sofisticated backpacks. Como é que a gente faz aqui nesse modpack? Primeiro, a gente tem que ter esses itens. Ó, string. Temos. A gente precisa do baú. Tranquilo. Beleza. O problema maior é esse cara aqui, ó. Esse ladder aqui mais trabalhado. Ele vai precisar de honeycomb. E, claro, eu tenho abelhas ali atrás, mas eu não estou mexendo com abelhas ainda. Então, eu não tenho isso aqui. A não ser que eu faça uma questzinha bem facinha. Que tá aqui, ó. É só fazer uma beehive. Vou botar aqui pra gente produzir, então. Uma beehive. Pronto. Temos aqui. Será que se eu botar ali, elas já entram? Cadê minhas abelhas? Vou botar aqui no cantinho pra ver. Já fica aí de boa. Não é hoje que eu quero mexer com elas, mas... Se elas entrar, entrou. Se não entrar, de boa. Então, aqui concluímos uma quest. Que a gente ganha o honeycomb e ganha mais umas coisinhas aqui, ó. Tem até a expansion oak. Deixa eu botar aqui, hein. Aham. Aí, ó. Entrou. Será que se eu soltar as outras, elas entram também? Deixa eu ver. Acho que eu perdi a minha abelha. A outra tá cansada de comer bolo. Não sei. Enfim. Dá pra ver que tem as abelhas aqui dentro. O que importa é que a gente tem o honeycomb. Então, pra continuar aqui. Pra fazer esse tough fabric, a gente vai precisar de um stick. Tanto faz qual é o stick. A gente vai precisar do industrial hemp fiber. Esse aqui a gente tem aquela plantinha. A hemp seed, né? A gente pode plantar ali, usar a bunny meal e ir rapidinho. Olha! Olha a minha mochilinha aqui, ó. Ó, 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 ó. Ó a minha mochilinha. Ó, ó, ó. Beleza, galera. Fizemos aqui, então, a mochilinha. Botando curio aqui, né? Pra craftar a de ferro, que já é um pouquinho maior. Eu já fiz aqui, ó. Esse upgradezinho, tá? Galerinha, a gente vai usar um outro cara aqui. Que é o inverso do hopper. A gente tem o hopper. Beleza, beleza. Se a gente colocar ele de volta na crafting table, ele vira um upper. Ele é tipo um hopper, só que invertido. Como vocês estão vendo. Então, em vez de descer os itens, ele sobe os itens. Como ele faz isso, eu não faço ideia. Mas ele faz, meu querido. E a gente vai usar ele pra mandar as coisas para um belt aqui. Na forma aqui de baixo, a gente tem itens guardados aqui, ó. Então, o hopper vai mandar pra um belt bem lá em cima. E esse belt vai passar pra esse canto aqui. Que vai ser onde a gente vai fazer a nossa forma de bolo. Ali, ó. Estou aqui no meio da minha maquininha. A gente precisa daquele cara e desse cara aqui. Certo. Se eu colocar um hopper aqui, ó. Direto na estira, ele já começa a pegar ali, ó. Olha que beleza, hein? A gente pode fazer mais uns hoppers pra cima aqui. Cara, isso é muito esquisito. Chega a dar uma coisa na mente. Aham, aham. E a gente consegue pegar como o cara daqui, mano. Bom, a gente só quer o trigo. Se eu botar um hopper aqui, ele vai pegar todos os itens. Então, a gente vai ter que usar um outro método. Ó. Ó, tá pegando string ali, ó. Ó, ó. Esse string subindo. A gente vai ter que tirar esse cara daqui. E colocar um item transfer. Item transporter, na verdade. Item transporter, ó. Ele é igualzinho ao fluid transfer. Fluid transporter. Fluid transporter. É igualzinho, cara. Só que é de item, né? Só que o legal é que ele também tem um filtro aqui, tá? Então, ele vai ter uma blacklist ou uma whitelist. A gente vai colocar uma whitelist, então, do trigo. Aqui. Desse jeito. Então, beleza. Só vai passar pra lá o trigo. Vamos clicar aqui no meio pra ativar. Ó os trigos passando. Certinho. Perfeitinho. Agora, esse cara aqui, ele pode inserir também numa belt que vai pra lá. Eu tô olhando aqui que essas duas belts, elas estão bem próximas. Elas vão meio que colidir com aquela máquina ali. Até que não. Se eu fizer bem alto aqui, dá certo. Então, vamos lá. Esteira tá feita, galera. Ó, botei já chain drive pra unir as esteiras gigantes. Botei aqui. E aqui chega. Nessa pequena máquina que ainda não está completa, mas quero mostrar pra vocês qual é o pensamento. Bom, aquela esteira do fundo vem açúcar. O açúcar vai entrar naquele chute ali, ó. E vai descer, descer, descer. E aqui a gente tem um hopper, botando aqui pro bazinho, tá? Aí depois, a gente tem esse outro cara aqui, ó. Que é essa esteira que vai trazer o trigo. Ele vai passar por esses chutes, vai entrar aqui num millstone, que vai ter que moer, né? Porque precisa da farinha. E aí depois vai entrar aqui nessa batedeira. Atrás aqui a gente tem um outro cara, que também vai entrar um outro terceiro item. Que é o ovo. O ovo vai entrar aqui dentro também da batedeira. E tudo isso aqui vai fazer esse líquido aqui, ó. Tá? Ó. Mas tá faltando leite. É, o leitinho vai entrar por baixo, tá? Vai entrar aqui por baixo por um pump do próprio crate. Depois eu vou fazer ali. Eu tenho que fazer a parte de catar leite automaticamente da vaca, né? Falando nisso, não é spawnado nada ainda, cara. Tô preocupado com isso aqui, hein? O leite vai entrar por aqui, beleza? E aí tem que ter leite aqui nesse outro cara também. Porque esse cara aqui vai ser o que vai fazer o merengue. Que é esse aqui, ó. O ice, tá? Então ele vai receber o milk também, né? Que vai ser importante. Tá, ele também vai precisar de açúcar. Então vamos aproveitar aqui que o açúcar está aqui. E eu já vou fazer pra cá. Botar assim. E agora a gente pode botar um chute lá de cima pra cá. Ah, mas não vai vir primeiro tudo aqui e depois pra lá? Vai, mas vai encher, cara. Porque tem bastante açúcar. Não tem problema. Bora tacar o chute aqui já direitinho pra ficar certinho essa parte. Top zero. Até dá pra fazer uma paradinha pra ficar mais bonito. Assim, ó. Como vocês devem ter notado, tem o fluid transfer daquele cara pra cá. E também tem desse cara pra cá. Que eu acho que é mais prático, né, cara? Quando é pertinho assim, usar o fluid transfer. Ah, basicamente é isso que vai fazer o bolo, né? Aqui tem o ventilador que vai assar a massa do bolo. Afinal, aqui nessa prensa vai fazer a massa crua. Passa pra cá. Ele assa na lava. Passa pra cá. Vai receber o merengue. E vai estar o bolo feito ali do outro lado. Falta o que então? Cara, falta a parte da vaca, né? Fazer o leite. Como que eu vou inserir o leite automaticamente nesse sistema? E a nossa fábrica está cada vez maior e mais completa, galera. Isso aqui, ó. Pra trás, a parte da extração do leite. Tudo pelo crate. Primeiro a gente vai ter um deployer aqui, que ele vai ter baldes. Ele vai vir com a mãozinha, atravessar esse bloco e pegar a vaquinha que vai estar aqui, ó. Nesse recipiente. Claro, vai ter que pegar por baixo, né? Afinal, é o lugar certo de pegar leite. Não é verdade? Então ele vai lá, pega o leite e vem pra cá. Aqui desse lado eu não botei ainda, mas vai ter um brass funnel com filtro. Esse filtro vai ser de um balde cheio de leite. Então quando ele estiver cheio de leite, ele vai dropar pra cá. Vai vir pro drain. O drain vai pegar esse leite, né? Vai drenar aqui, ó. O líquido apenas, né? E depois vai passar pra cá, ó. Que eu não botei o pump ainda pra bombear, porque eu não sei onde vai estar o torque, né? Eu não botei o torque ainda. Mas qual que é? Eu acho que eu tenho que botar aqui, ó. Pra ele poder bombear direitinho pros dois lados, né? Daí ele passa pra cá com o balde vazio. O balde vazio entra pra esse barril aqui e depois vem pra essa esteira. Essa esteira vai vir pra lá e vai entrar novamente no deployer. Que vai fazer novamente o processo. Então, tá certinho. Aqui eu vou botar as galinhas daqui a pouco, ó. Aqui eu vou botar os ovos, que tinha faltado essa parte. E, cara, não nasceu ainda, mas nasceu um Drogmir. Drogmir é muito bom. Ele pode multiplicar itens de mobs. É só ele ficar fazendo a dancinha dele perto ali. Mas eu não tenho o item que é pra ele virar meu amigo, vamos dizer assim, né? Então, por enquanto, eu vou deixar ele aí, sozinho, nesse campo verde. Vamos, então, tentar achar uma vaca em outro lugar? É, então, né? A vaca foi pro brejo, pelo jeito. Não spawnou. Mas a gente pode spawnar ela pelo spirit. Então, farei isso. Muito bem. Pra spawnar uma vaca, temos de dois ovos. Então, será que vai ser um boi? Não sei, não sei. Vamos ver. Vou botar aqui, ó, quatro couros. Tem que separar aqui pra não juntar. Top. Tem que ser mais um desse e mais um desse. Aqui, show. E tem que ter um espírito de galinha também. Então, que eu já peguei aqui também. Muito parecido com o Blaze, só que com itens mais de vaca, vamos dizer assim, né? Aí você vai clicar. Eu já vou pegar aqui. Ó, apareceu o nosso boizão aí. Desce aí. Aham. Já fiz uma pontezinha. Me segue. Venha comigo. Venha. Venha. Cuidado, não olhe para baixo. Não olhe para baixo. Tô acabando de botar o torque aqui, galera. Tô conferindo o lado que tem que girar, né? Ó. Já tá pegando o leitinho aqui, ó. Deixa eu pegar um balde pra vocês verem. Nossa. Olha só com essa mão delicadinha aí. Deixou certinho o leitinho. Beleza. Já botei alguns baldes, como vocês viram. Aqui já deve estar começando a vir ovo. Top. As galinhas já estão grandes. Ali já tem ovo, então, e o leite. Lá do outro lado também já tem o leite. Tá. O pump tá pro lado certo. Vamos dar uma olhada agora nessa parte aqui da frente. Aqui também tá pro lado certo, cara. Que beleza, hein? Que beleza. Tá faltando botar um item pra filtro aqui e trancar. Senão vai dar ruim, hein? Tá. Vamos fazer o seguinte pra isso. Vamos tirar aqui. Lembrando que aqui não é lava. Aqui vai ter que ser uma fogueirinha, né? Ali em cima tá desativado também pra não vir as coisas. Cara, eu acho que tá tudo certo, hein? Trouxe o torque por aqui, ó. É o mesmo lugar do elevador. Ó. Passa por baixo. Passa pra cá. Aqui eu coloquei um threshold switch. Pra quando tiver muito cheio de bolo, ele parar a máquina automaticamente. Então, ele tem um Wi-Fi ali em cima. Esse Wi-Fi vai estar conectado aqui. Eu ainda não botei a frequência, porque eu vou botar dois bolos. E a gente pode parar a máquina toda manualmente por aqui também. Nesse caso, a gente precisa mexer nela, alguma coisa assim, né? E aqui é a velocidade. Lembrando que essa velocidade aqui vai ser de 32. Ih, eu achei que isso ia acontecer. Overstressed. Por que tem que ser 32? Por causa das batedeiras ali, ó. Senão elas não têm velocidade suficiente pra isso. E agora com o Overstressed aqui, trancou minha base toda. Mesmo eu sendo um cara muito econômico na energia. Deixa eu parar aqui, que daí eu tiro o Overstressed. Tem muita coisa aqui pra girar, né, galera? Então eu tenho que ver como é que eu vou fazer. Ignorem a torre que eu usei pra subir aqui. E, cara, eu botei dois aqui embaixo, ó. Um aqui controla a velocidade da máquina geral. E a gente tem mais um controller nessa parte daqui, ó. Que controla apenas a velocidade das batedeiras. Então a gente tá usando o torque aí, que é necessário, sem desperdício de torque, né? E os itens já devem estar chegando. Calma aí. Quero olhar lá em cima. Calma, calma, calma aí. Olha só que coisa bonita, rapaz. Chegando aí a entrega. Agora vai ser uma entrega constante. Claro, lentinha, mas constante. Já tá caindo aqui em alguns lugares. E só faltou um item, cara, que eu não botei nessa máquina. Apenas um item. Esse item aí é a Barry. A Barry tá sendo feita aqui filtrando a terra, ó. Vou pegar aqui o que tem de Barry. Eu ainda não tenho uma produção de terra automática. A gente vai ter em breve. Então, por enquanto, eu vou fazer a inserção disso manual. E depois a gente vai automatizar isso aí. Vou botar um funilzinho aqui e vou botar um barrilzão ali naquela parte. Boa. Agora taca aqui. E agora finalizou, galera. Agora tem tudo aí pra começar a trabalhar. Olha! Que beleza. Ah, é. Tem que apertar no filtro aqui pra receber. Ó, icing. Já recebeu um balde inteiro. Legal. E agora tem que apertar aqui também. Ó, tá recebendo aqui também o milk. Não, mas pera, não era pra ser milk. Calma aí, calma aí. Eu fiz errado, galera. Eu fiz errado. Não podia ser milk. Preciso fazer um filtro. Clicar aqui. Vamos botar, calma, black bleach. O líquido do leite. Agora a gente aperta de novo. Não vai vir leite. Vai vir só o quê? Ele molha o trigo e vem o wheat seed, velho. Eu esqueci disso. Será que vai ficar meu rolê? Acho que não. Acho que cabe quatro itens. Aí a seed fica parada. Eu ponho um lixo aqui. Tá, beleza, beleza. Por que não tá fazendo ainda? Porque o açúcar todo tá entrando aqui pra essa máquina. Uma hora que encher aqui de açúcar, ele vai passar pra outra, né? Então, é por isso. Aqui, resolveu o problema da semente. Botei naquele funil que recebe as coisas do moedor aqui, ó. Um funil smart, né? Pra ele saber, um filtrinho. Ele taca pra cá e aqui embaixo tem uma lixeira. Então, toda a semente daqui vem pra lixeira. E esse cara é muito mais rápido do que a transferência do funil vanilla. Então, ele consegue tocar fora a semente mais rápido do que vem pra cá. Aqui nunca vai ter semente. Resolvido. Só esperar o açúcar entrar agora. Se eu quiser fazer isso meio que manual, eu posso pegar o açúcar que sobrou aqui já, ó. Pegar um packzão só pra gente ver funcionando. Tá caro aqui, né? E ele vai começar a moer aí já. Tá, beleza. Adicionei como whitelist agora esse aqui e não o leite. E deu certo, cara. Ó, prensou. Já saiu aqui. Volta a fogueira. Aí, vamos lá. Bogo já dá uma iluminada. Tá assando o bolinho. Já tranquei aqui também. Então, eu vou poder pegar o bolo na mão e poder botar ele como filtro, né? Um filtro mais barato, vamos dizer assim. Top. Vou botar aqui. Foi de bola. Agora, sempre que assar, ele vai passar. Quero ver o primeiro bolo feito, hein? Ó, nice! Farm de bolo está feita. 100% crate. É, quase. Tem umas coisinhas aqui que está transferidora ali, né? Mas, basicamente é do crate. Vai! Olha que beleza. Nice, nice, nice. Beleza, beleza. Acho que está tudo certo, galera. Não preciso mais se preocupar com a geração de bolo. Só agora em usar o bolo. E, galera, chegou a hora de fazer a nossa plantinha que come bolo. Para isso, a gente vai ter que dropar um bolo aqui na Pocah Terry. Um desse cara. Duas pétalas marrom, duas pétalas laranjas e duas brancas. Agora, a gente precisa botar qualquer seed aqui. E, voilá! Temos aqui a nossa plantinha comedora de bolo. Aqui eu tenho a minha suspeita que, na verdade, isso deve ser um gnomo vestido de planta e ficar comendo bolo a nossas custas. Eu acho, hein? Porque uma planta que come bolo não faz muito sentido. Fiz aqui também uma boquinha que vai transferir os bolos para cá para esse deployer poder botar os bolos em cima dessa glowstone. Como é que eu fiz isso? Bom, aqui vai ficar os bolos extras. Eles vão subir pelo upper para aquele baú duplo. Lá em cima já tem um estoque também de bastante cake. E ele vai dropar para cá e vem para cá. Eu fiz desse jeito porque daí assim ele consegue abastecer bastante esse barril daqui. E aí a nossa farm não para. É só para ter um estoque maior também e organizar melhor aqui. Quando eu ligar aqui, esse cara vai botar vários cakes aqui. Mas antes eu quero testar uma parada. Eu vou botar essa flor aqui. Show! E diz que a gente consegue multiplicar ela com o bone meal. É mentira. Não dá. Tá bom! Vamos deixar uma só por enquanto. Vamos colocar aqui os bolos. Aqui quando a gente aperta no shift, a gente tem uma mensagem na parte de baixo que diz que ela pode ser dobrada com o bone meal. Por isso que eu achei que ela podia ser multiplicada. Você craftava uma vez só e aí ficava de boa, entendeu? Mas não está dando não, velho. Vamos ligar ali então. E bora! Caraca, ela comeu o bolo inteiro? Olha ali! Ela já comeu um bolo inteiro. Olha a mana subindo. Botou ali. Mano, ela está gerando muita mana, velho. Ela devorou um bolo inteiro. Ó, ela faz até barulho de comer mesmo. É um gnomo, seu safado. Sai daí! Certo, já está no limite da mana. Ela já, cara, está lotada ali. Tem 9 mil de mana dentro dela. Só que eu deixei alguns espaços aqui, galera. Porque eu quero botar mais, né? Mais 4. E a nossa geração de mana vai estar zica demais. Temos a florzinha para comer bolo. Temos bolo. Deu um trampo do caramba. Mas a gente não tem onde armazenar essas coisas. É, a gente precisa fazer um mana pool. E tudo isso começa com uma stone jogada no fogo azul. Mas o que o fogo azul faz na pedra lisa? Ela infecta com traças. A gente precisa disso. Sim. Pronto. Pedras infestadas. Agora a gente vai usar a Puri Daisy. Para usar a vida que tem dessas traças aqui dentro. Para poder transformar essa pedra numa pedra viva. Uma pedra do mod do Botânia. Opa! Olha! Peguei a transformação para vocês, galera. O Living Rock está aqui. Deixa eu quebrar isso aqui. Beleza. Vamos poder quebrar aqui já. E agora nós vamos ali para o andar da Mob Trap. Nós temos um processo a ser feito com Ars. A gente tem que colocar essa pedra aqui no meio. Mas, bom, ela é a última receita a ser posto, né? A gente vai ter que colocar esses itens todos aqui, ó. Olha isso aqui. Mano! Que trabalheira, hein? Isso aqui a gente fez no último episódio com o Elemental Craft. Lembra? Isso aqui são essências do Ars. Então, também são trabalhadas de fazer, mas não tanto, vai? Então, beleza. E tem que ter Steel Plate também. Que é feito lá com aqueles processos que a gente fez naquela armadura. Vários episódios atrás, cara. Bem medonho mesmo. E agora a gente tem que colocar esse cara aqui no meio. Vamos ver se deu certo. É nóis. Claro, gastou uma energia do caramba ali também, né? Então, tá ótimo. Mas a gente vai ter a nossa Mana Pool. Yeah! E com Mana Pool a gente pode juntar Mana. E com Mana a gente pode fazer processos. Como fazer os pedestais, finalmente. E aí poder ter vários recursos de grátis. Muito fácil. Galera, adicionei aqui também algumas logs. Pode ser qualquer log. Perto da Puri Daisy. E ela vai transformar essas logs em logs vivas. Então, é a madeira do Botânia. Tem a Living Rock, que é a pedra do Botânia. E agora a gente tem a Living Log também. Então, vamos pegar aqui. E os rolês não acabam. A gente tem que fazer cada vez mais coisinhas. E eu vou fazer um cantinho aqui pro Ars. Mas é provisório, galera. Eu quero fazer um andar inteiro pro Ars. Porque ele merece. Assim como eu fiz ali pro Elemental Craft. Que a gente vai desenvolver mais ele, né? Precisa de mais espaço. O rolê é o seguinte. A gente vai ter que colocar um Embuidment Chamber. Esse cara aqui, ele consegue pegar energia do ar, né? Vocês já viram isso. Aqui, por exemplo, ó. Ele pega as coisas do ar, né? Vai juntando energiazinha aí pra fazer o processo dele. Ou você pode colocar energia mesmo nele. Ele faz muito mais rápido. Mas como é provisório, eu só vou colocar aqui, ó. Vou botar três. Porque ele usa três itens diferentes. Que são esses que eu estou movendo agora. Eles vão ficar nos pedestais energizando aqui. A gente vai colocar agora um desse aqui. Aqui. E aí ele vai começar a puxar bem devagarinho, como eu falei. Mas é um processo que a gente pode deixar automático. Porque ele não gasta aqueles três itens. E a gente pode fazer esse cara aqui funcionar com funil. Que nem eu fiz ali, ó. Né? Então, tem vários desses itenzinhos que usa bastante em Craft do Ars. Nós estamos, no caso, fazendo esse aqui, ó. O Manipulation Essence, né? E estamos fazendo ele pra fazer o Spreader. Afinal, não adianta a gente ter mana, ter a mana pool. Mas não ter o Spreader pra mandar a mana das florzinhas para a mana pool. Então, eu já fiz aqui as Living Woods. Que a gente fez aqui na Puridez. Agora há pouco, né? E agora estamos fazendo esse cara aqui. Enquanto ele tá fazendo, vamos fazer o Source Relay. Eu acho que, na verdade, eu já ganhei isso de Quest. Tenho. Tenho de Quest aqui. Então, eu já não preciso me preocupar. Esse cara aqui tá demorando um pouquinho. Tá em 32% enquanto eu estava explicando tudo. Vou mostrar como é que é com o Jarro. A gente pode mover o Jarro inteiro, né? Só pegar um aqui. Chegamos aqui e tacamos aqui pertinho dele. Pronto. Ele vai puxar a energia bem mais rápido. Olha, 60, 70, 80 e assim vai. E deixa eu ver. Concluiu. O Modpack não alterou de não gastar os itens. Então, sempre que a gente colocar mais um, ele vai conseguir fazer aí rapidão. Inclusive, eu quero fazer dois pra usar já de filtro pro sisteminha automático aqui que eu estou bolando. Pronto. Posso botar aqui no filtro. Olha que beleza. Tacamos lá em cima então aqui. Ele vai ficar transformando aí lentamente. Mas quando a gente precisar vai ter um monte desses carinhas aqui. Inclusive, esse um aqui pode ficar de boa. Agora vamos pra parte de cima ali. Seis madeiras. Mais esse cara nesse aqui. Show. E agora o Relay no meio. Está fazendo processinho. Está fazendo processinho. Gastou mana para um bolé. Mas não tem problema porque é mana de graça praticamente nessa Mob Trap. E temos aí finalmente o Spreader. Que esse cara sempre me rouba, velho. Ele é muito safado. Dá aqui o meu Spreader, safado. Voltando aqui. Vamos colocar as comedoras de bolo aqui. Estão devorando meus bolos, rapaz. Mas tudo bem, porque já está até sobrando aqui. Olha lá em cima. Que beleza, hein? Estão devorando mesmo, velho. Pode comer tudo. Pode comer tudo. Agora eu vou colocar essa mana pool aqui para não ter problema. E agora a gente vai colocar o Spreader naquela parte ali. Em teoria, esse Spreader aqui vai coletar a energia toda das plantas. Só que eu não tenho a Wand ainda da Forest. Deixa eu ver se essa aqui funciona. Aí, ó. Ela linkou. Todas elas mandaram uma energiazinha e tal. E agora eu tenho que fazer a Wand da Forest. Para fazer a Wand, para poder controlar direitinho, a gente precisa de Living Tweak. Preciso aqui. É só botar assim, ó. Já dá bom. Agora a gente consegue puxar aqui. Qualquer pétala ali já está de boa. Temos a varinhazinha mestre do Botânia. Agora vamos ver. Eu tenho a certeza que um Spreader não vai dar para passar toda a mana para a mana pool, cara. Aquelas plantas são absurdamente rápidas. Eu vou ter que fazer mais alguns Spreaders, né? Mana o Spreader está cheio. Clica aqui e clica aqui. Está mandando aí a energia já, ó. Constantemente. Claro, né, cara? Ele está sem lente também, né? E a mana está subindo. Temos mana, galera. É nóis. Nice demais, ó. Ixi, está tudo cheio. Caraca, velho. Ficou muito bom. Mais dois Spreaders. Um aqui e outro aqui. Agora a gente vai pegar a Link in 2 e vai linkar as flores com os Spreaders, né? Eu vou botar dois aqui. Pronto. Então agora já temos dois aí. Dando um Kamehameha. Olha o nível de potência disso aqui, hein? Sendo que eu nem fiz as lentes, né, cara? Se eu fizer as lentes vai ser melhor ainda. Cara, está gerando muita energia, velho. É muita energia, mano. Temos aí, claro, uma fábrica bem complexa, cheia de coisas para fazer. Bolo e os caras comendo bolo adoidado ali. Que também são flores bem absurdas em geração de mana, tá? São bem fortes. E aí temos agora a nossa mana subindo aqui pra caramba. Pra caramba. Dá para melhorar isso? Ah, dá. Como eu disse com as lentes, provavelmente vai transferir mais, né? Porque está meio capado aqui, ó. Elas estão com muita energia dentro delas, ó. Não está com isso transferir tudo, não. Mas, cara, tenho tudo o que eu preciso agora para fazer os pedestais. Finalmente teremos os pedestais. Entretanto, isso eu vou deixar para o próximo vídeo. Se vocês querem assistir, por favor, passa aqui no canal daqui um ou dois dias. E eu ainda continuo em Live Infinita. Estou gravando esses vídeos todos em Live Infinita. Se vocês estão gostando, por favor deixe um like. Passa aqui na Twitch para dar uma olhadinha na live. Convido vocês aí a comparecer. É isso aí, galera. Um abraço e até o próximo vídeo. Fui!